Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo. Bom galera, esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que a Titãzinha 150 2012 Mix já está liberada para download, certo? E também para falar para vocês que a série Vida de Bandido não é todo dia que eu trago, beleza mano? A Vida de Bandido é um dia sim e um dia não, entende? Então não é todo dia galera. Então tá aí, deixa eu mostrar a Titãzinha para vocês, eu vou utilizar essa Titãzinha aqui também no Vida de Bandido, né mano? Que vai ser muito louco. Tá aí ó, a Titãzinha está liberada, link para download na descrição do vídeo e tá aí mano, ó, perfeitinha, funcionando tudo, tudo mesmo. Bancão aqui com textura bem cabulosa, ó, se liga, ficou bem bacana né mano, ó, chave demais. Então já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e tamo junto. Em breve eu trago a versão V2 dela, que vai ser a versão com retrovisorzinho mais chave, sem arrabeta né, com a placa com eliminador de placa igual a minha moto né. Eu vou tentar fazer igualzinha a minha moto, com outro guidão, outro retrovisor, outro escapamento, as rodas é a mesma né. Eu vou fazer igualzinha a minha moto e vai ficar da hora, vai com churrasqueiro e tudo. Deixa eu dar um peãozinho aqui para mostrar para vocês né mano, que o painel dela está funcionando, deixa eu mostrar primeiro a ré dela ó, a ré dela vocês podem ver que funciona ó, ele acende ali. A seta também ó, piscando, deixa eu colocar de noite aqui para mostrar para vocês, melhorzinho né mano. Cadê? Aí, aí ó, os piscas, deixa eu colocar os quatro piscas, fica mais fácil. Só aqui da trás e na frente. O farolzinho funcionou perfeitamente, certo? E o painelzinho dela está bem cabuloso, ó, se liga no bagulho ó. Deixa eu colocar de dia para ficar mais fácil para ver. Pode ter funcional nela, não sei se vai conseguir ver aí no vídeo né mano, que o vídeo ultimamente está ficando pixelado, não sei porquê velho. O YouTube está zoando meus vídeos. Mas está aí ó, funcionando perfeitamente com vídeo e tudo ali no painel né mano. Bem foda galera, bem foda mesmo. Então merece bastante like aí, tá ligado? Mais um modo de foda para vocês. Sempre tentando, nossa! Sempre tentando trazer o melhor para vocês. Demora galera? Então tamo junto. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!